Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Nosso cigarro hoje é um pouco diferente dos demais que já nós fumamos juntos aqui. É este aqui, é um Asylum Pandemonium. O formato dele eu não sei dizer, mas eu posso afirmar pra vocês que ele tem 8,5 inches, que é mais ou menos 21,5 cm com ring gauge 52. Ring gauge normal, mas um tamanho, um comprimento bem exagerado, tá? Ele é um charuto puro Nicarágua, produzido em Honduras pela Asylum. É a primeira vez que eu estou fazendo um review dessa empresa, vou falar um pouco mais adiante. E ele tem todos os fumos, binder, wrapper e filler, da Nicarágua. Ele foi lançado em 2019, quer dizer que tem um ano, não deve ter um ano ainda, que foi na IPCPR, que eu acho que é um pouco mais, não completou um ano, deve estar uns 10 meses que ele foi lançado. E ele vem, primeiramente, o que chama a atenção é essa grande, a luva, né? Essa, não é luva, manga, que a gente chama aqui de sleeve, de papel, tipo um papel de seda, que envolve o charuto. Normalmente, quando vem com esses papéis e com aquelas tiras de, aquela folha fina de cedro, eu tiro antes de colocar no meu ironador, no ríumidor, para evitar problemas com o mofo. Porque essas peças que eles colocam envolvendo o corpo do charuto, elas retém umidade. Normalmente, independente de qual for o material usado. Mas, como eu já sabia que eu ia fazer um review desse aqui, desde que eu recebi esse cigarro aqui, eu mantive só para a gente ver aqui como que é. Então, eu vou rasgá-lo, não tem outra alternativa. E, ele tem um wrapper muito escuro, mas um wrapper muito bonito. Bem oleoso. Os veios das folhas não são muito discretos, são bem visíveis, mas parece ser super firme, não tem nenhum lugar, assim, nenhuma área, mas parece ter falha de tabaco, nada disso. Porque a construção dele é uma coisa séria, né? É uma coisa que a gente vai ter que pensar bastante. Um cheiro de chocolate, talvez, bem fraco, nada doce, nada, um pouco de terra, chocolate, uma coisa assim. Não tem grandes segredos aqui, não, a princípio. Vamos cortá-lo e ver o que que nós vamos... Primeiro, vamos ver o draw dele, porque uma coisa que está me intrigando é a construção dele. Vamos ver como que essa construção vai... Como que ele vai se portar em termos de performance. O wrapper parece ser absolutamente comum aqui nesse... Funcionando bem. Senti um gosto de chá. Mas vamos lá, vamos acendê-lo. Esse charuto, gente, ele foi fabricado pela Asylum com a intenção de ser o charuto mais forte. O full body e o full strength da marca. Então, isso também já é uma coisa que, para mim, é um desafio. Eu não sou muito fã de charutos full body e full strength. Mas vamos lá, vamos testar esse aqui e vamos ver como que ele vai funcionar. E... Mas já acendeu aqui. Tá legal, vamos ver. Não veio muita fumaça, pode ser que eu não tenha acendido bem ou pode ser já um reflexo do comprimento dele. Então, eu vou reacender, garantir que a brasa esteja cobrindo toda a área do pé. Vamos reforçar aqui um pouco e vamos ver se vai funcionar legal agora. Bom, você queimou melhor. Bom, então ele é um charuto feito com essa intenção de ser o full body, o full strength da marca. Segundo a promoção do charuto e tudo, ele é para os fortes, porque ele tem muita nicotina mesmo. Então, vamos ver se isso vai realmente acontecer. Porque uma coisa que eu aprendi nesses anos que eu fumo é essas informações, essas indicações de tem sabor disso, é muito forte, é muito fraco, é muito doce. Depende muito de como que você percebe essas coisas. Então, eu estou falando aqui o que a empresa divulga a respeito do charuto, mas não é que eu desconfio, mas eu sempre... O que eu aprendi foi isso. Eu tenho que provar para saber se isso acontece comigo mesmo. Pode ser que aconteça com você, pode ser que não aconteça com o seu amigo. Então, vamos lá, vamos ver o que esse aqui realmente vai oferecer. Bom, o fluxo dele está legal, não tem nenhuma queixa, nenhum reflexo dessa extensão toda, estou puxando o ar bem. Sabores estão também, vamos pôr um médio agora e olhe lá, acho que não chega nem a médio. Uma doçura típica do maduro, que o wrapper é maduro, aquela doçura meio de fruta, mas sem ter o sabor de fruta. E talvez uma terra, mas é tudo, está tudo muito suave, está surpreendentemente suave, nesses primeiros draws. O retrohale não está crescendo, agora está vindo uma terra, bem forte. Uma terra agora apareceu, mas o draw não adicionou nada, nada de pimenta e um pouco doce. Bom, esse aqui vamos ver, eu vou até anotar a hora que eu comecei a fumá-lo, para a gente ver qual o tempo de duração de um charuto de 8,5. Eu estou aqui fumando por uns 10 minutos, 15 minutos, como normalmente eu faço. E ele está com uma performance muito legal, achei que ele podia queimar muito lentamente, não está. A queima não é perfeita, absolutamente perfeita, vou colocar a foto aí, mas a cinza é bem legal. E eu vou te falar, a performance dele está acima do que eu imaginei que estivesse. Está surpreendentemente boa. Em termos de sabor, o bode aumentou, aumentou para valer, não chega full, mas é um médio full já. Um sabor predominante de terra, mas bem pesado, bem aquele que se debruça sobre a língua da gente. Não está ressecando a boca, está dando até uma salivação legal. E esse sabor de terra, ele vai para o finish cada vez mais forte e depois ele decai novamente. Continua com aquela doçura do maduro, nada muito amanteigado, nada nesse sentido daquela coisa cremosa. É tudo muito pesado, mas não tem pimenta, então ele não é agressivo, não tem a especiaria. Ele é um contraste de peso da terra com a suavidade da fumaça e de uma certa leveza ali na presença da fumaça na boca. É bem, eu não sei se ele vai oferecer alguma transição logo, como é que vai acontecer, mas está um sabor um pouco monótono até agora. Muito pesado, muita terra presente com essa certa falta de agressividade. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, uma coisa que eu queria falar também, antes de falar mais sobre esse charuto, é sobre o vídeo passado, que foi muito legal a repercussão, os comentários, foi muito, esses comentários mais variados, os pontos de vista mais variados sobre o tema, sobre acender charuto, fogo, isqueiro, isso e aquilo, e sobre o vídeo também, que foi uma, o vídeo da semana passada foi uma confirmação para mim, de que esses vídeos que tem um tema relacionado a charuto, despertam muito mais a atenção das pessoas do que o review em si. O review também, o pessoal quer conhecer qual marca é essa, que charuto é aquele e tal, mas esse tema, eu não sei por qual razão, talvez por a simples lei da oferta e da procura, esses vídeos temáticos, são chamados de temáticos, eles são os mais procurados. E aí eu ouvi os elogios super legais, um monte de gente falando que assinou o canal, assina por causa desses vídeos e tudo, e duas pessoas eu queria agradecer muito ao Valério Lomelino e ao Guilherme Botelho, que falaram que não assinam nenhum canal no YouTube, só o canal Mr. Charuto, foi uma lisonja para mim, fiquei muito, muito feliz de saber disso, tá? E teve gente também que, por outro lado, que é absolutamente certo, tentou ajudar apontando algumas falhas, alguns erros, que os vídeos são muito longos e tudo, e que eu podia falar mais rápido, que eu podia mudar o jeito e tal, até concordo falar mais rápido, agora mudar o jeito eu acho meio difícil nessa idade, mudar o meu jeito de expressar e tudo mais, com todo o respeito e com toda a gratidão por você estar assistindo os vídeos, mas mais fácil você mudar de canal, né? Eu acho que fica mais fácil para todo mundo, mas quando falam de falar mais rápido, eu mesmo me cobro fazer isso, mas às vezes eu vou falando e o meu jeito vai me levando a falar de uma forma mais longa. Porque eu penso o seguinte, eu tenho que falar para todo mundo que assiste o canal. Então tem aquele fumante mais experimentado, mais culto, mais informado, e tem o fumante iniciante, que está precisando de informações básicas, elementares, que não tem experiência. Então eu tenho que me expressar de forma que eu atendo os dois, para que o canal tenha sentido, para que o conteúdo seja um conteúdo útil para todo mundo. Não dá para ficar ali específico num grupo de pessoa só. E aí já entra o meu jeito de novo, que assim, eu evito aqueles lugares comuns, aquelas expressões que para mim são desprovidas de significado, do tipo, o charuto é macio, é redondo, tem uma boa evolução, e os superlativos, né, charutaço, baita charuto. Para mim, essas expressões, elas têm que estar muito bem contextualizadas, tem que ter ali um bate-papo, que você vai trocando ali, um ping-pong mesmo com a outra pessoa, e aí essas expressões mais lugares comuns, mas assim, que elas já trazem um outro significado atrelado a elas, do que o significado específico daquela conversa, essas expressões cabem. Num review, eu acho que elas ficam um pouco mais vazias, elas deixam de comunicar, deixam de informar a pessoa que está assistindo. É só uma justificativa para as pessoas que levantaram esses pontos como falhas do canal, são falhas, eu concordo, mas o objetivo de passar por elas é para atingir melhor qualidade para todo mundo, tá? E deixa eu puxar aqui antes que ele apague, que para variar eu estou falando demais, né? Estava longe de apagar. A queima continua muito interessante, mas eu acho que a gente tem muito tempo. Até agora, pelo concordo, já tem 20 minutos que eu estou fumando, quase 20, não, exatamente 20 minutos que ele está aceso. E não queimou, acho que nem 2,5 cm. Vamos continuar, vamos ver o que vem pela frente. Só uma entrada rápida aqui, porque tem uns 40 minutos que eu estou fumando já, ele ainda está deste tamanho. está queimando um pouco mais lentamente do que um charuto de, sei lá, um robusto ou um touro, tá? Mas também não está assim, tão devagar, que chega a incomodar. Mas ele teve uma pequena modificação em termos de sabor, que entrou um sabor de madeira, um sabor vivo de madeira. Pesado também, assim como a terra, e esse sabor de madeira, ele aparece mais no final do draw, logo depois que a gente solta a fumaça, e entra junto com a terra pelo finish. O resto continua exatamente como estava. Uma hora fumando, exatamente. E eu entrei no segundo terço. Ele não chegou, estou longe da metade ainda. Então, não sei quanto tempo, 3 horas talvez de fumada. Temos de sabor aquela madeira que eu falei no segmento passado, desapareceu, a doçura diminuiu bem, e o body dele chegou num full body sem dúvida nenhuma. Continua com aquela terra bem pesada que domina o draw e o finish. O finish é super longo, não seca a boca, não dá aquela sensação de querer tomar alguma coisa. Só que não é um sabor que, para mim, seja um sabor agradável. Bem monótono, bem sem transição. Absolutamente nada. Seria interessante uma fumada de, sei lá, 3 horas, 2 horas e meia, não sei quanto tempo que ele vai dar, cheio de transições. Não parece ser o caso. Vamos ver no final, quando normalmente alguma coisa acontece nos charutos. Por ele ser um full body, ele pode apresentar alguma bela surpresa que vai ser muito bem-vinda. Outra coisa, o strength, a nicotina, já está... Eu já estou sentindo, não é full, a strength ainda, mas já tem alguma coisa. Talvez menos do que um médio, mas nada de roubar, de ficar tonto, nada disso, mas já estou sentindo alguma nicotina. Então, deixa eu chegar pelo menos na metade para voltar e contar um pouco mais sobre a empresa e talvez até falar um pouco também desses fumos tão fortes. Alguma informação sobre isso. Até já! Uma hora e vinte minutos fumando. Chegamos à metade do charuto. Temos de sabor rigorosamente o mesmo sabor. Nada alterou, não ganhou nada, não perdeu nada. O charuto um pouco cansativo de fumar, imaginando que eu ainda tenho metade dele para fumar ainda, se não acontecer nenhuma modificação. Talvez até... Não vou perder a oportunidade de fazer a piada. Talvez tão cansativo quanto os vídeos longos que eu faço, mas vamos lá. Eu quero falar um pouquinho da empresa, tá? A Zylon, ela é propriedade do Tom Lazzucca. É um sujeito razoavelmente novo na indústria. A Zylon tem exatamente... Está no oitavo ano de existência agora. E o ano passado, quando ela lançou o Pandemônio, ela também lançou um outro blend chamado Seven, número 7, para comemorar os 7 anos da empresa. Ela tem vários outros blends. Tem blends Conerica, tem blends com vários wrappers mais suaves. Eu acho que não tem nada que seja absolutamente mellow, bem suave, aquele Conerica tradicional. Mas usa wrapper Conerica também de médio, médio para cima de médio. Mas ela é conhecida como uma fábrica que oferece charutos mais pesados, com body e strength mais próximos do full. E junto com esse Pandemônio, foi lançado o Seven, que eu já estava dizendo, para comemorar os 7 anos da empresa. E ele vem em algumas bitolas. E nesse Seven, eles têm uma intenção muito... que eu achei meio audacioso da parte deles, legal até. Que é o... O Seven é o charuto mais sofisticado que eles já produziram. E eles têm algumas bitolas, e tem na bitola 70. Assim como esse aqui também. Só que ele, segundo o Tom, eu vi uma entrevista dele, ele falando que ele é... Esse Seven é uma opção para os charutos comemorativos, do tipo da Padron ou Fuente Opus X. Porque essas duas marcas que eu acabei de falar, não existem na bitola 70. Então ele fez o Seven exatamente para suprir essa necessidade de um determinado nicho do mercado, que gosta de ringages grandes, acima de 60. Então a pessoa quer celebrar uma formatura, um casamento, um nascimento do filho com um cigarro, mas ele quer uma bitola maior do que a bitola comum, mas quer uma qualidade bem alta, Padron, Fuente, Davidoff, ou qualquer coisa do gênero. E aí ele oferece o Seven. Eu acho bem pretencioso e tal. Nunca fumei, talvez seja de fato, nesse mesmo nível. Não sei, não posso falar nem que sim, nem que não. Mas é interessante a existência desse mercado, desse nicho de mercado, que gosta das bitolas, dos ringages grandes. É uma tendência no mercado americano. O americano é muito consumidor, gosta de tudo muito grande. Os copos de refrigerante são enormes. Os sacos de batata frita, de potato chips, também são grandes. O saco de pipoca no cinema é um balde e tal. Então é uma tendência, uma tentativa da indústria de fornecer charutos que têm essa característica do volume, do tamanho, do consumismo da sociedade americana. Não posso afirmar que ele realmente atinja, o Seven atinja essa intenção de ser um charuto super premium, como o Tom fala, mas é um blend que certamente deve ter suas boas e belas características e deve ser uma fumada interessante. Eu dei quase que um triple puff aqui agora, só para puxá-lo, porque eu deixei ele parado e ele não está esquentando. Mesmo com esse triple draw que eu dei aqui, está super tranquilo. A performance dele continua legal. A cinza cai nos pedaços... Ela não é absolutamente firme, é aquela cinza dura, mas também não pode reclamar, não posso reclamar nada dela. A Zylon, ela vive dentro da CLE, ou CLE, que é uma fábrica de charutos maior, uma fábrica ondurenha, do Christian Aroa. Tem uns cigarros maravilhosos do Aroa, ele tem umas outras duas, os outros dois blends que ele fabrica, e ele é um cara bem importante aí na história do cigarro. Ele nasceu em Honduras, na cidade de Danley, onde tem um centro tabagista lá em Honduras, tem algumas outras fábricas lá, até o Leaf by Oscar é feito lá. Então, ele tem uma participação muito interessante, ele é o cara que, por trás da criação do Camacho, a história dele é mais ou menos essa. Um dia eu falo, faço um review de algum cigarro próprio da CLE, e falo um pouquinho mais do Christian Aroa. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre ele. Uma hora e quarenta, e eu agora terminei o segundo terço, estou entrando no terceiro terço. E houve uma transição significativa agora. Ele foi acrescentado, ou ele está começando a oferecer agora, pimenta. Mas uma pimenta, tipo uma pimenta vermelha, uma pimenta que fica nos lábios, bem quente, com bastante textura, na língua também, agora que eu senti na pimenta. E o draw continua ainda a mesma coisa pesada, de terra, não tem mais doçura, não tem madeira, e talvez tenha um sabor de café, mas um café bem amargo, bem tostado, bem torrado, na verdade. Então, ele está mais pesado ainda, o body continua altíssimo, e o strength, tem o strength, mas nada também que seja de alarmante, não se compara ao body. Mas está bem, bem pesado, e essa modificação foi bem vinda, deu um pouco de vida na fumada por esse tempo todo. Tem que ter algum movimento, tem que ter alguma coisa acontecendo, para tornar ele mais interessante do que ele vinha sendo até então. Eu queria falar um pouco desses fumos fortes, desses cigarros full body, e com muita nicotina. Eu não vou falar o efeito que causa na gente, como que a gente pode, o que a gente pode fazer para prevenir esses efeitos, porque tem um outro vídeo do Cornelius & Anthony Mistress, o card vai aparecer aqui, onde eu falo sobre essas coisas que eu acabei de citar. Mas eu quero falar um pouco de como que eles atingem, como que um blender atinge esse tipo de resultado, o que ele usa, quais são os artifícios que ele lança a mão para isso. Eu estou tomando aqui água com gás para ir limpando o paladar de tão pesado que ele é. Eu estou sentindo necessidade. Não é que ele torna a boca seca, ele não tem essa característica, que tem uma determinada folha que causa esse efeito na boca. Esse cigarro não tem isso, tá? É mais mesmo, por uma questão do sabor ser tão intenso, se eu quero aliviar meu paladar. Esse charuto é um charuto puro da Nicarágua. E os fumos nicaraguenses são considerados os fumos que dão esses bores tão altos e tão intensos assim. Não quer dizer que isso seja uma exclusividade da Nicarágua. Na República Dominicana também se produz fumos muito, muito intensos, assim como em Honduras. Mas em Honduras, tal qual a Nicarágua, espera-se que os fumos sejam fortes. Da República Dominicana é o contrário, espera-se que os fumos sejam mais fracos. Mas não impede os dominicanos de produzirem cigarros bem fortes usando fumos locais. Um exemplo disso é o Lito Gomes, que é o proprietário, o blender, o dono, o tudo, da La Flor Dominicana. Ele, quando entrou na indústria de cigarro, ele fazia os cigarros dominicanos, os fraquinhos e tal. Aí ele resolveu dar um upgrade na linha de charutos dele, seguindo a tendência do mercado americano que era cada vez fumar charutos mais fortes. E ele não, ele começou a ver que era difícil conseguir charutos, fumos intensos, de sabor bem intenso na República Dominicana. Então ele partiu para a produção dos fumos numa determinada fazenda que ele tem que se chama La Canela, na República Dominicana. E lá ele desenvolveu ou aperfeiçoou ou pôs em prática o método de se conseguir os fumos ligero ou ligeiro, que são esses fumos que têm a característica de ter sabores muito intensos e alto teor de nicotina. Essas folhas, elas ficam na pá, no terço superior da planta, o pé de tabaco. São folhas pequenas, oleosas, rugosas, de aparência horrível, mas de sabor intenso, de sabor e de alto teor de nicotina. Normalmente, ou tradicionalmente, essas folhas amadureciam no pé. A colheita das folhas é feita em tempos diferentes, as de baixo, as do meio, as de cima. O ligreiro, eles iam colhendo as mais de baixo e deixando as folhas ligreiro em cima para que elas absorvessem muito a seiva da planta, recebessem muito sol, recebessem todas as intempéries do tempo para poder gerar esse sabor intenso, complexo e a nicotina. Só que, por uma questão de produção, os fazendeiros da República Dominicana retiravam as folhas de cima, mas ligreiro e tem outro também, é o Mediotempo, retiravam, colhiam essas folhas antes da hora, antes delas amadurecerem de fato no pé e faziam esse amadurecimento no tratamento das folhas, tentando atingir esse objetivo. Segundo o Lito Gomes, o efeito não era o mesmo. Então, ele, na sua própria fazenda, passou a produzir as folhas da forma tradicional para ter a intensidade de sabor, a complexidade e o TO de nicotina que ele desejava para os blends dele. Aí, essas folhas são, elas têm outras características também, além desse TO. Na hora de se montar o charuto, na hora de se fazer o bundle, tem gente que chama de bundle, essas folhas são colocadas no centro do bundle, porque elas têm uma, elas são folhas de baixa combustão. Elas não gostam de queimar, porque elas são muito oleosas, são muito grossas, elas queimam numa razão diferente das outras folhas. Sabe quando a gente bate a cinza e vê o cone de brasa ou de cinza? Eu não sei nem se, aqui vai dar para a gente ver. Deixa eu bater, não, não deu. Aqui não é um cone, aqui é só a borda que sobrou. Mas fica aqui um cone. Aquele cone é exatamente as folhas de lireiro queimando mais lentamente que as folhas externas do bundle. Eu acho que eu já falei sobre isso também num outro vídeo. Então, é uma folha que determina essa intensidade do sabor, não determina, não determina sozinha o sabor, mas determina a intensidade, a complexidade dos sabores que o cigarro tem. E o teor de nicotina vem muito dela. Alguns cigares tipo o Camacho, o Tripoli, ele tem uma quantidade muito maior, o Gurka também tem uns charutos que levam o nome de Tripoli mas o Gurka eu não sei dizer qual que é o percentual, como que funciona. E o La Flor Dominicana tem um blend chamado Lighero, que o Lighero Tissel que ele tem aqui na cabeça, ela parece um formão, ela é cônica, assim, achatada, bem um formão mesmo. e é bem, é um charuto extremamente forte, complexo. Deixa eu só dar uma puxada aqui para não correr o risco de apagá-lo. E esse cigarro aqui, como eu falei também, os sabores mudaram um pouco e tudo, mas a apesar dessa pimenta, a fumaça na boca não é uma fumaça que agride. A pimenta fica só nos lábios e na língua, ela não vai no fundo, mesmo fazendo o retro-rail, não acontece nenhuma agressividade. Então ainda continua um pouco, parece uma contradição, mas ainda continua suave nesse ponto de vista, apesar de ter toda a intensidade, todo o bode e a nicotina chegando cada vez mais. Vamos tirar a benda aqui e ver, porque é uma benda escura, é uma benda que compõe muito bem visualmente o rapper maduro e passa a ideia de algo pesado, de algo quase dramático, que é o caso da benda, que saiu sem problema. Vou tirar ela para cá, está vendo? Talvez seja até alta adesiva. Não dá nem para ver, mas não, é com cola, eles passaram cola, mas numa quantidade bem cuidadosa. Vocês podem ver na foto aí, vermelho, branco, e essa parece uma caveira, um crânio, é o logo da empresa. Eu estou aqui com duas horas e vinte de fumada e no meio do terceiro terço, uma coisa assim, e logo depois que eu abati a cinza, depois que eu desliguei a câmera, o cone se mostrou, aqui é o cone de cinza. Então, é, como eu disse, a queima, a mais lenta da folha ligreira que está no meio do bundle das folhas que formam o fila desse cigarro. Às vezes, as pessoas confundem isso com dois fatos. as vezes eles falam que o meio do charuto está muito úmido, por isso está queimando mais devagar, ou então que a parte externa do charuto está muito seca e está queimando muito rápido. Pode ser isso, às vezes, pode ser qualquer um desses dois fenômenos que cause o cone, mas às vezes é simplesmente a folha ligreira ou as folhas ligreira, que esse aqui provavelmente tem mais de uma folha ligreira no centro, que causa esse formato de cone. Então, é bom a gente saber, procurar uma informação mais precisa a respeito do blanco que a gente está fumando e também saber com as condições que a gente está armazenando charutos para saber o que cone é esse, o que está causando o cone. O sabor continua o mesmo da vez passada, muita pimenta, café bem amargo e madeira e terra. Madeira não, terra, não tem madeira, desculpa. E é tanto tempo fumando que eu já estou confundindo as coisas. E definitivamente é um cigarro para quem gosta desse tipo de perfil de sabores, tudo muito intenso, tudo muito pesado, não é o meu sabor preferido, não é o meu perfil preferido, mas não vou dizer que seja um charuto ruim, não é nada disso. Ele tem essa queima muito longa, esse período de fumada muito longo, agora, depois da bela ele ficou mais lento ainda, eu estou fumando na mesma frequência que eu estava fumando, mas ele está queimando mais devagar mesmo, então ele propicia uma fumada muito longa. se você gosta disso e de sabores intensos, é um cigarro perfeito para você. O strength dele aumentou um pouco mais ainda, mas nada também de sentir mal, de ter que comer açúcar, nada disso, super manuseável, dá para conviver com ele se você tem uma resistência maior, um pouco mais, um pouco mais resistente à nicotina, nada muito perigoso. Ele está esquentando um pouco, mas continua, não está continuando firme, não está esponjoso, o que é um ótimo, uma grata surpresa para um charuto tão grande de uma construção, a gente sabe que a construção é uma construção delicada, feito pela, ele é fabricado pela CLE, então mostra a qualidade dos produtos da Iroa. Eu vou parando por aqui, quero agradecer a todo mundo pelo tempo, pela paciência, me assistir fumando um charuto tão longo, o vídeo não parece ter ficado tão longo assim, mas a fumada foi bem longa, foi até um pouco tediosa, mas um review é para isso mesmo, é para contar as minhas opiniões sobre um determinado banho. Quero pedir a todo mundo que assine o canal, por favor, visitem o website e também não deixem de dar uma olhada nos charutos que são oferecidos na loja Mr. Charuto. Muito obrigado, até a próxima e fuma em breve.